Música Deixar muita gente emocionada em casa agora Já avisei que vai dar merda isso Agora quer ver? Rodrigo, pirraça, vai Se marcar com tamborim fica mais gostoso ainda Música Se vier um cavaquinho, um típico cavaco, um típico cavaco Um padronão Se botar um bumbum de dois fica molho Se marcar capita, aí meu pai Vem capitão Risca rato Viola, mené, viola, mené Oé, quebra, velha Parou aí, parou aí, parou aí Ô véi, se você ficar bagunçando atrás do meu truco Eu vou mandar a favela te pegar e te quebrar tudo Chama a polícia, chama a polícia Pega ou não pega? Fadecer Porra, todo mundo brincando na paz Tá empurrando os outros, porra Quer tomar murro na cara, a gente desce Aí te quebra tudo, viado E morreu Quer se aparecer, porra Bota a melancia na bunda, porra É pra continuar Um swingão com alegria Eu vou trabalhar aí Joga a luta